Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Azessia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Jússia Marmorais e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. É como diria o meu amigo Zayun lá do canal Fala Zayun, vamos lá para a terra das missões? Parece que o negócio está complicado lá, parece que estão se degladiando entre o atual segundo vice-presidente da instituição alguns missionários e membros da igreja, parece que a farsa dos gilhões cada vez mais vai caindo por terra. Nós temos áudios reveladores, áudios que vão mostrar a realidade nos bastidores dos gilhões missionários da última hora de Camboriú. E conosco queremos mostrar tudo para vocês, já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo, com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. E hoje, novamente, Gideões Missionários da Última Hora em pauta aqui no canal Polêmica Azessia. Antes, porém, eu quero que vocês passam rapidinho nesse canal aqui, o canal do meu amigo Pastor Coza Mais, querida. Pastor Pilantrino Charmantol, passe lá, se inscrevam, acompanhem os acontecimentos lá e vocês vão ver o que ele está aprontando. O link do canal do Pastor Pilantrino Charmantol está aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo, o nosso Instagram, né? Algumas pessoas assim, ah, José Mário, eu curti as tuas postagens e tu não curtiu a minha. Dentro do possível, a gente vai curtindo, pessoal, porque são duas mil, quase duas mil e quinhentas pessoas. Então, eu vou curtindo a partir do momento que eu recebo as curtidas, eu também vou lá. Às vezes não dá tempo para todos, mas eu peço para vocês, vocês que, de repente, eu sei que as pessoas gostam de receber curtidas nas fotos, nas postagens. Se por um acaso eu não estou curtindo as suas postagens e você está me seguindo ou não estou me seguindo, me dá um toquezinho no direct, que às vezes a gente não consegue perceber, tá? E a gente vai continuar a nossa amizade. Link do nosso Instagram na descrição do vídeo. Você me segue, eu sigo você e fizemos aquela amizade legal. Queridos, vamos à notícia. Meus amigos, eu quero de antemão agradecer o meu amigo Zion, né? Lá do canal FalaZaio, que cedeu esses áudios que eu vou mostrar para vocês, do que está acontecendo lá nos Gideões. A verdade, eu uso aqui as palavras do Zion quando ele disse, e eu concordo com ele, que o que os Gideões mostram nas suas redes sociais é uma fantasia. É algo surreal, é algo que não acontece, né? É mostrar que está tudo bem, mostrar que estão fazendo missões, é um projeto banhado em lágrimas, é um projeto que é desistir jamais. Meus amigos, eu acompanho os Gideões desde o seu sexto encontro, isso em 87, quando eu fui no primeiro encontro dos Gideões. Era um tema impactante na época. O tema, eu lembro até hoje, era o seguinte, Gideões, o clamor de milhões não te preocupa? E a gente saía dali com aquilo, meu Deus do céu, eu preciso fazer algo por missão, porque era impactante. E realmente, Gideões foi criado dentro de uma seriedade descomunal. Gideões foi criado com seu objetivo realmente ajudar as pessoas que estavam precisando, como Amazonas, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim. A gente sabia que a coisa era séria. Mas em algum momento, Gideões perdeu o seu caminho. Parece que virou um estrelismo, o grande congresso, que até então era congresso nacional, depois passou para congresso internacional, tomou outras envergaduras. E lamentavelmente, depois, já antes um pouquinho da morte do falecido pastor Cisino, o Gideões já começou a perder as suas pernas, já começou a ter problemas. E aí, quando ele faleceu, que caiu na mão do filho, lamentavelmente, o castelo, que até então era concreto e se transformou em areia, ele desmoronou. E aí, é claro que houve toda aquela situação, o escândalo do rei Bernardino, foi tirado pela convenção ou foi negociado. A convenção, que sempre olhou para o Gideões como a galinha dos ovos de ouro, sempre quis tomar posse desse movimento, sempre estava ali boicotando o pastor Cisino. Raramente se viu um presidente da convenção em um congresso de Gideões. Eles vinham, mas era muito raro. E aí, com a retirada do rei Bernardino, o escanteio, aquela coisa toda, a convenção tomou posse e colocou quem? O presidente da convenção tratou de colocar, eu não sei se é seu sobrinho ou seu cunhado, mas seu copincha lá, como dizem os nossos irmãos Gaúchos, e aí colocou um de seus aliados lá para comandar. Agora, recentemente, alguns dias atrás, tiraram o segundo vice-presidente, que é o Wesley, e deram uma congregação para ele atender, e parece que é uma questão de comunicação, e colocaram mais um dos seus amigos lá. E aí, pessoal, vamos falar da integridade desses que assumiram? Não, não vale a pena, o povo fala por si. E aí nós temos aí um áudio onde é revelador, porque o segundo vice-presidente dos Gideões, que assumiu o trabalho, ele então começa a, parece que é ameaçar um dos missionários, alguma coisa assim. Vamos ao primeiro áudio, eu acho que vocês é que vão comentar essa situação. Pô, missionário Luciano, uma coisinha para você, tá? Aí os nordestinos falam uma coisa muito interessante, não quebra o pé do jumento que carrega a tua carga, e não bata na mão que leva pão à tua boca. Só para você meditar, até depois a gente vai conversar. Deus te abençoe. É, e aí parece que o negócio começou a fagulhar, né? Começou a querer pegar fogo. Aí o missionário, isso foi num grupo de missionários, um grupo de WhatsApp de missionários. Aí o missionário, então, escuta o áudio, fica, como diz o pessoal aqui da região, fica revoltado. E aí manda uma resposta para o pastor vice-presidente dos Gideões. Olha aqui o missionário, que entende-se por missionário Luciano, ele manda para o vice-presidente. Chute. As docilas, a paz do senhor, estou aqui eu com a minha esposa e minha filha no carro, em viagem ao campo missionário. Não entendi seu posicionamento. Para mim, pareceu uma indireta. Não sei porque o senhor se magoou de quê, que eu não citei seu nome, abonando em conduta nenhuma. Não sei também. Eu só sei que a sua expressão não ajuda em nada. Só piora. Porque essas duas coisas que o senhor falou, nós não estamos abordando e nem comentando. Nós não estamos quebrando o pé do burro. Nem tão pouco de quem leva nossas cartas. Eu não estou fazendo isso de jeito nenhum. Agora, não sei em que sentido o senhor falou isso aí. Preciso de uma explicação que seja urgente. O senhor fale. Porque eu não citei seu nome. Eu estou pedindo um esclarecimento em nome de muitos missionários. Tem um monte de mensagem aqui, se o senhor quiser ouvir. se o senhor quiser ouvir. Não sei se o senhor se magoou por nós estarmos falando de Wesley. Do caráter, do trabalho que ele faz. Não sei. Eu sei que o correto é esse. Se o senhor se achou por bem tomar algumas dores sem trazer a justificativa que é o correto, o senhor está me ameaçando. O senhor produziu uma ameaça que depois vai conversar comigo. Por quê, pastor? O senhor vai cortar o projeto Paraíba e o Grande do Norte, Pernambuco? Porque eu pedi uma justificativa? Eu preciso do esclarecimento seu agora. E que o senhor me esclareça. E no grupo do missionário. Porque não se trata missionário da maneira que o senhor está tratando, porque eu não tratei ninguém mal. Nós aqui estamos sendo tratados de maneira desonrosa e estamos sendo excluídos quando nós precisamos, que é que nós que trabalhem. Eu acho que sim. Então, reitero novamente. Por que o senhor mandou essa mensagem para mim? Me ameaçando com um tom de ameaça. Isso está certo, pastor? Quer dizer que realmente o missionário não vale nada. E se falar alguma coisa vai ser ameaçado, como o senhor está dizendo que vai... A ideia que está me dando aqui que vai cortar projeto, que eu fecho a boca. É isso aí. Aí a coisa pegou fogo. Aí a coisa pegou fogo no grupo. Você viu que ele disse que está sendo ameaçado e que quer falar pessoalmente, parará, papá, enfim, várias situações. Mas tudo que é, está ruim, pode piorar. E aí uma irmã que é membro da igreja de Camboriú, ela então solta o verbo e num áudio mais extenso ela fala aquilo que muitos já sabiam. Ou seja, eu não vou aqui detalhar o áudio porque vocês vão escutar, mas note que ela fala no áudio o seguinte, que a convenção sempre cobiçou os gilhões missionários, sempre boicotou o pastor Cisino e quando tomou posse realmente teve o seu sonho realizado. E ela ainda fala algo num áudio que me chama a atenção que ela diz o seguinte, que eles querem tirar de circulação tudo o que lembra a família Bernardino, tudo o que lembra Cisino Bernardino, tanto que tirou o Hewell, recentemente tirou o Wesley e quer eliminar documentos, papéis que tenha timbrado ou assinatura da antiga diretoria dos gilhões missionários da última hora. Áudio revelador para vocês agora, para você que acha que gilhões ainda é aquilo de antigamente, mas não passa de uma massa falida, não passa, tanto que não teve o ano passado o encontro por causa da pandemia, esse ano não vai ter, e possivelmente gilhões já está mais do que decretado a sua falência, infelizmente, porque muitos missionários eram assistidos por essa instituição, embora o Caixa 2 funcionava, se ia um milhão para o campo missionário ficava três, quatro para a família que administrava em Camboriú, que criaram seu império, eu estive um tempo atrás em Balneário, Camboriú, tem lá um local onde eles guardam o barco, alguém mostrou aquele barco lá é da família Bernardino, um barco para turismo, não é barco para atender os gilhões, não. Vamos a esse áudio e se assuste comigo o que está acontecendo nos bastidores dos gilhões. Paz do senhor Luciano, irmã Doura, eu estava aqui ouvindo a tua conversa com os missionários, áudio, tudo, só vou te resumir uma coisa, Camboriú está pegando fogo, Camboriú foi tomado decisões sem que ninguém sabia, nem mesmo Wesley sabia da decisão que iriam tomar, o que eles querem é tomar a presidência de tudo, mas não querem deixar nada, nada que tenha o nome Cezino Bernardino, tudo o que tem Cezino Bernardino, funcionários, papéis, livros, coisas que contém Cezino Bernardino, Reuel Bernardino, eles estão tirando tudo, escrachando tudo, isso para mim é uma vingança, uma vingança diabólica, que vem não só do Zilmar, porque o Zilmar não manda nada, nada vezes nada, o Zilmar não manda, quem manda é a convenção é o Niltinho, eles toda a vida tiveram desejo e sonho de colocar a mão nos Gideões e na igreja de Camboriú, realizar o desejo e o sonho deles, porque no tempo do pastor Cezino, o pastor Cezino já sofria perseguição, só que tinha pulso firme, Reuel meteu os pés pelas mãos, foi aonde eles atacaram, poderiam ter dado uma chance, poderiam ter chamado para conversar, poderiam ter explicado para ele como se trabalhava, mas não, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles cataram o Reuel pelo pescoço e botaram na rua, fizeram tudo o que fizeram, agora fizeram também com o que pertence à família Bernardino, tiraram o Wesley de supetão, tiraram o Marcondes da onde trabalhava, o Nonato, porque fez cagada aqui também, por isso aqui tiraram, então eles aos poucos, o que pertenceu ao passado, Cezino Bernardino, Reuel Bernardino, eles estão tirando e tomando posse para dizer que tudo é deles, Gideões esse ano já não vai ter, agora ficou Silas, Silas sabia de tudo e toda a vida almejou também ser o vice-presidente, então, para mim, eu não estou vendo nada de homens de Deus nisso tudo aí, Luciano, eu estou vendo o homem com a ganância, o homem e sua ganância, nós pequenininho estamos sofrendo, sofrendo amargamente, estamos dentro de casa, porque não se tem nem vontade de ir na igreja ouvir um culto, porque não dá, não tem condições, não se tem, como é que eu vou dizer para ti, não se tem a comunicação, não se tem nada a ver, como por exemplo, o meu trabalho da terceira idade de 15 anos, tem 18 anos a terceira idade, só eu trabalhei 15, também foi extinguido, foi tirado porque ele não quer, é um homem de oração? É, mas não adianta orar e não vigiar, e ser um cabra mandado, só dizer amém, glória a Deus e aleluia, nós estamos muito decepcionados, muito decepcionados, porque agora vai vir para cá a turma dele, Gerro, filho, ele mesmo já acabou de dizer esses dias que uns 10 ele ia trazer para cá, então estamos assim, não é só vocês que estão surpresos e vivendo essa surpresa e essa tristeza e essa dor, é nós aqui dentro de Camboriú também, vivendo essa tristeza e essa dor, porque Wesley poderia ter todos os defeitos, mas não deveria ter mexido, porque é um menino de visão missionária, é um menino que trabalhou na obra do Senhor, não se corrompeu, poderia hoje estar na política fazendo uma carreira muito bonita, mas abandonou tudo pela obra do Senhor e também foi pego de surpresa, então não é só vocês, ontem à tarde eu já vi aqui na base uns três missionários, o Javier, mais outro, a esposa, já estão aqui na base, não sei, então vocês que estão no campo, se preparem, se preparem, porque a coisa que vem não é coisa boa não, o Silas pode ter visão missionária, mas além de ser arrogante, prepotente, um homem rancoroso, isso não pode estar à frente de um trabalho, é tristeza, para nós aqui também, vocês que estão longe, estão sentindo dessa tristeza, agora faz ideia, nós que estamos aqui dentro, aqui dentro, sofrendo essas amarguras. É pessoal, aí a gente fica realmente assustado, uma irmã falou aí, e tudo que eu disse, ela repetiu, por isso que eu digo pessoal, você quer ajudar os missionários, ajude, ajude, eu acho que é muito importante você ajudar, nós ajudamos os missionários, mas leve pessoalmente nas mãos do missionário, esqueça essa história de passar por secretaria de missões, esqueça isso, isso é fraude, isso é calote, leve direto ao missionário, por favor, visite um campo, procure uma conta bancária de um missionário que você entenda que seja uma pessoa íntegra. Eu disse no outro vídeo, agora que eu gravei sobre os dízimos, que dízimo é uma farsa tremenda, mas isso não é generalizando, não é generalizando, eu até conversava com o pastor do Rio Grande do Sul, que ele disse que rapaz, eu recebo 200 reais de dízimos da minha igreja, eu sei que tem pessoas honestas que quando você entrega os seus dízimos, realmente eles usam para aquilo que é devido, por mais que dízimo continua não sendo bíblico, mas se você quer ajudar a igreja e acha que isso é importante, ajude, mas ajude pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas de boa índole, pessoas que vão honrar o seu dinheiro, o dinheiro que você está dando, e na missão é a mesma coisa, existe missionários que estão morrendo, estão sofrendo pela causa da missão, ajude essas, Santa Catarina, vocês podem visitar o Oeste Catarinense, aqui a região do Sul, Rio Grande do Sul, vocês tem gente aí precisando, em toda a parte do Brasil, no Nordeste, na Amazonas, tem os meus amigos lá, pastores da Amazonas, que eu sei que fazem um trabalho lindo lá, posso até citar, pastor Silvo Clay, que fazem um trabalho lindo lá no Amazonas, são pessoas que precisam ser ajudados, agora, esses canalhas que usam seu dinheiro para seu bel prazer, para se enriquecer, esses não precisam, e devem ser boicotados, o nosso objetivo é que vocês entendam que chega de levar dinheiro das tesourarias, leve direto aos missionários, leve direto a quem é devido, e se a sua igreja é uma igreja pequena, se o seu pastor, você nota que ele é um pastor sério, que ele não está usando o seu dinheiro para se enriquecer, leve para ajudar ele também, eu não estou generalizando dizendo que todas as igrejas são erradas, eu não estou generalizando dizendo que todos os pastores são de má índole, existem homens honestos, existem pastores homens de Deus, existem igrejas sérias, e essas você deve respeitar, agora, quem está agindo de uma fé com o seu dinheiro, você precisa boicotar sim, e Gideões Missionários deixou de ser, e eu fui contribuinte dos Gideões por muito tempo, eu tinha um carneio, eu pagava, e quando eu vi as coisas andando erradamente, eu parei, e hoje eu ajo de outras formas, que não precisa ser aqui revelado, então, gente, Gideões deixou de ser aquele movimento que chamava atenção, Gideões da última hora, infelizmente, nos bastidores acontecem todas essas coisas que vocês viram aí nesse áudio longo, mas infelizmente é a grande verdade. E nós estamos ficando por aqui, mas estamos sendo chamados novamente, ou continuamos sendo chamados pelo Rio Grande do Sul, e mais cidades lá estão surgindo aí na mira do canal Polêmicas e Cias, mas não esquecemos de Santa Maria, não esquecemos de Bagé, e agora sim, vamos, demos um ar aí pelo Brasil, agora vamos voltar à nossa querida terra gaúcha, trazendo vídeos reveladores sobre essas cidades, e vamos falar sobre a Vigília, receber uma ligação aí de um pai que parece que precisou ir na madrugada buscar jovens lá na Vigília, temos essa informação e vamos detalhar para vocês aí, fiquem conosco. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um tal de pastor Máquinas, canalha, amigos, não esqueçam, meu nome é Júcio Marmorais, a minha voz é a sua voz, eu estou sempre com vocês. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo. Até a próxima pessoal, e se inscrevam em nosso canal.